Nomes como Emily Antunes, Luiz Neto, Indiara Asp, e o mais famoso deles, Pedro Barros. Feras que colocaram o skate de Florianópolis em destaque no cenário mundial. Mas aqui o Pedro não é Barros, é o Pedro Henrique, tem o Gabriel, o Vitor, a Raíssa, a Ana, a Manu, e toda essa galerinha que desde cedo está fazendo uma conexão com o skate. A professora Luíza é a idealizadora desse projeto. O skate, o esporte radicais, é uma das várias possibilidades que a gente tem de trabalhar a educação física na educação infantil. Então, dentro desse projeto que já veio o surf no ano passado, como historicamente o skate vem do surf, pintou essa ideia de trabalhar o skate, foi muito bem aceito pelas crianças, eles adoram. Olha, e é aqui, dentro da sala, que a aula de skate começa, com toda a parte teórica do esporte. Tem um trabalho muito forte em sala de aula, ela trabalha os movimentos anteriores, né? Trouxe tudo em sala, individualmente com a criança, ela traz vídeos, é, pra estar contextualizando um pouco pra eles, é, o que que é, o que que eles vão fazer agora, né? A Aline é mãe do Pedro Henrique, já notou que depois das aulas de skate, o Pedrão mudou. Mudou bastante. Mudou o jeito dele agir com as pessoas, a interação com os amiguinhos, então isso tudo mudou na vida dele. O skate é um dos esportes mais praticados no mundo, além de toda a diversão envolvida, concentração, equilíbrio, fortalecimento dos músculos, pensamento rápido. São alguns dos benefícios do skate. Já aprendi na primeira aulinha, porque a prof. nos ajudou. Eu adoro a prof. Luísa. E a aula de skate é legal? É. Eu adoro skate.